Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu espero que sim. Eu me chamo Kellenly, mas esse é mais um vídeo aqui do canal. O link de todas as minhas redes sociais eu vou deixar aqui no box de informação, caso vocês queiram me seguir. E antes de começar mais um vídeo, já vou pedindo pra vocês deixarem seu like, se inscreverem aqui no meu canal, que isso vai me ajudar bastante. Como vocês podem ver no título do vídeo, o vídeo de hoje vai ser testando essa base aqui da FENSA, base líquida UNA, creio que é assim que fala, tá? E a cor que eu escolhi foi a cor 1, antes que eu esqueça e antes que vocês me perguntem, não sei focar. Ela é uma base bem clarinha e até pra quem quer ver como a base se comporta no nosso tom de pele, se ela transfere e ver também como é o tom 1, pra quem tá curioso, antes de comprar, tá com medo de comprar. E é isso. Os meus vídeos falando sobre base, eles são vídeos que são bem simples mesmo, só é pra vocês, sabe, verem, tirar dúvida. Só que aí vocês agora estão me cobrando pra fazer testes, isso, isso e aquilo. Então eu decidi deixar o vídeo um pouquinho mais longo e também fazer outras coisinhas que vocês estavam me pedindo para complementar o vídeo. Então o vídeo foi feito com muito amor, gente, pra vocês, então assistam o vídeo todinho. Então é isso, se vocês estão curiosos para ver essa base, meus amores, ó, a base essa daqui da FENSA, como vocês podem ver, dá de ver direitinho, ela tá lacrada, tá? E a cor aqui, ó, eu não sei focar, então eu vou abrir aqui da FENSA, como eu quero ver como vai ficar na minha pele. Ela é de vidro, tá? Tem embalagem que é assim, que parece que é de vidro, mas é de plástico. E essa aqui, ela realmente é de vidro. E o aplicadorzinho dela é assim, ó. Não sei se ela vai dar certo pro meu tom de pele. E eu vou ver qual o pincel agora que eu vou usar. Então, tem um pra mim que ela deve ser uma base um pouco assim, é, cremosa, não sei, ó. Tá vendo? Parece que ela é um pouco cremosa. Geralmente essas bases, aplicar com a esponjinha não é o indicado, tá? Fiquei sabendo disso há pouco tempo, mas ouvi dizer que não é o indicado. Então, eu vou aplicar com o pincel Kabuki, que eu sempre uso nos meus vídeos. E do outro lado, eu vou espalhar com o pincel língua de gato e finalizar com a esponjinha, tá bom? E lembrando que a esponjinha, ela tá levemente úmida. E aí, gente, durante o vídeo, eu vou dando as minhas considerações, falando o que eu achei. Caso eu esqueça alguma coisa, eu narro o vídeo, porque eu sou muito voada. Eu vou começar a aplicar desse lado, ó, gente. Reparem bem a cor do meu rosto, tá bom? Como tá antes do vídeo, ou antes da base. Aqui, ó, eu tava mexendo nos cravinhos. Ai, ai. E vou aplicar só isso e ver o quanto que ela rende, tá? Tá praticamente um coração. Ó, meu pincel, ele tá seco. E eu quero ver como é que vai ser. Ela é de alta cobertura, se eu não me engano. E essa base, também se eu não me engano, ela não... Ela é livre de óleo, entendeu? Então, ela é uma base que acaba sendo boa pra pele oleosa. Eu vou falar aqui pra vocês, já. Eu apliquei. Foi de rápida aplicação. Espalhou muito bem, muito, muito. E eu tô achando que a pele ficou linda. Olha a diferença. Eu tô... Eu tô muito vermelha aqui, não sei porquê. Mas... Ela espalhou bem. E tá vendo como é que ficou a pele? Tá bem. Com certeza, se eu aplicar um pouco mais da base, igual as pessoas falam, construir camadas. Eu não sou muito ligada nisso. Mas vai ficar, com certeza, uma pele... Tipo assim, estilo profissional, tá? Então, eu vou deixar meio a meio. Porque tem muita gente também que aplica com língua de gato. E a cor dela, eu achei que não ia dar pra minha pele. Mas ela tá se saindo muito bem. Em relação à cor. Gente, é batidinhas de leve, tá? Pra não... Furar a base. Tá? Tudo que você vai fazendo na maquiagem, tem que ser com um pouco de calma. Olha, a cor dela, eu gostei bastante também. Só que ela tá secando aqui, ó. E ela... Tá ficando um pouquinho mais escura. Infelizmente. Vou passar bem aqui no pescoço, que é onde a gente consegue ver muito bem a diferença de cor. Na hora de aplicar, olha isso. Tá realmente da cor da minha pele. Agora eu quero ver quando ela secar. E eu tô achando também que ela já secou rápido. Enquanto eu tô aplicando no resto do rosto, a que ela tá secando. Aplicar mais um pouquinho aqui. Eu não gosto de... Espalhar assim com força, porque eu acho que acaba... Vamos dizer, eu uso a expressão furando a base, né? Acaba tirando a base. Então eu não gosto de fazer desse jeito. Agora, ó. Aqui acima do nariz. Vamos ver. Como vai ficar. Até agora a cor, ela tá igual. Da minha pele. Quase igual, né? Ela tá secando ainda. Tá de ver e de sentir que ela tá secando. E agora eu vou aplicar do outro lado. A aplicação com o pincel língua de gato é basicamente você só espalhar com o pincel e deixar o resto com a esponjinha. Já como ela é uma base cremosa, eu não vou arriscar já. fazer só o trabalho com a esponjinha. Porque talvez não dê certo. E agora... Ó, como ela ficou bem levezinha, bem suave, vou dar batidinhas. Ela ficou muito suave. Não topou muita coisa. Até porque eu acho que eu também não botei muita base, né? Ó, eu acho que ela é de média cobertura. Porque ela tá ficando assim, ó. Tá vendo, ó, meus poros? Eu sei que eu não passei prime antes, né? E dá batidinhas de leve, tá? Até agora eu tô gostando mais do... desse lado. Gente... Agora eu vou fazer isso aqui. Só aplicar com... Ai, meu Deus. Só aplicar com esse pincel. E com o outro... espalhar... levemente, né? Ai, esse cabelinho... tá me fazendo raiva. Agora eu vou me espalhar. Vou começar por aqui. Antes que ela seque. Eu achei que ela não demora muito pra secar, tá? Então, se você tiver com pressa, ela é uma base que ela não demora muito pra secar. E eu também... Eu achei que ela mudou, assim, só um... Um pouquinho o tom, tá? Quando eu apliquei, ela tava um pouquinho mais clara. Só foi isso mesmo que eu achei. Que ela... Quando ela seca, ela mudou só um pouquinho de cor. E agora eu vou aplicar mais uma vez. Porque nessa daqui eu apliquei... Apliquei praticamente duas vezes. Então, vou fazer isso. Porque aqui eu tenho os poros mais abertos. Então, eu sempre acabo aplicando duas vezes. Por conta disso. Esses meus poros aqui, eles são o terror da minha maquiagem. Então, a esponjinha é levemente úmida. Batidinhas de leve, tá? Não pra tirar o produto. A esponjinha, como a base, ela é um pouco cremosa. A esponjinha, ela tá tipo sugando a base. É isso que eu achei. De aplicar com a esponjinha. Melhor com o pincel mesmo. Você não vai ter muito trabalho com o pincel. Então, eu sempre... Qualquer tipo de base, eu aplico mais com o pincel. Às vezes eu aplico com a esponjinha, mas é um pouco mais difícil. Então, meus amores, como a gente pode ver... Na verdade, eu posso ver aqui porque tem muita iluminação pra vocês aí. Então, eu vou falar aqui pra vocês. Mas, ó, o lado que foi aplicado com o pincel Kabuki, ou qualquer outro pincel que você tiver, eu acho que ficou melhor, ó. Tanto da primeira vez como eu apliquei, ficou uma base leve pro dia a dia pra sair. E eu gosto de aplicar mais, pra tampar mais os meus poros. E também pra mostrar que dá pra usar uma maquiagem profissional. Já que em maquiagem profissional, a gente exagera um pouco mais na base, né? E eu gostei da aplicação com o pincel. Com o pincel e a esponjinha, não. Com esse pincel aqui, eu venho com o auxílio da esponjinha quando eu vejo que o pincel não tá dando conta. Então, aí eu entro com o pincel. E eu não gosto de arrastar porque ele tira muito da base. Eu vou retocar bem aqui, antes que vocês... Eu não apliquei aqui direito. E a pele tem que ficar bem feita, né? Gente, olha o que eu comprei agora. O ventiladorzinho. Ele é muito bom porque a gente passa hidratante, prime e espera secar. Isso aqui é muito bom. Então, só pra ter certeza que a base secou na pele, eu vou vir com esse ventilador. E ele tem três velocidades, ó. Aqui ele faz sempre que ele tá carregando. Ó. Ele é bem fortíssimo, tá? Aqui eu não aplico, gente, porque eu aplico o corretivo depois. É, ela já secou. Ela seca rápido. Até mesmo antes do auxílio do ventiladorzinho, eu senti que ela já tava praticamente seca. É só pra ter certeza. Ó. O que eu vou fazer agora? Vou pegar só isso aqui. Tipo como se você estivesse abraçando alguém que tem uma blusa branca. Ou uma blusa preta, né? Vamos ver o que vai acontecer. O marido não tá aqui hoje, senão eu chamava ele pra fazer aquele teste do abraço. Abraçar ele e ver se sairia na blusa dele. Apesar de que a pele não tá selada, né? Ainda. Mas, como a gente tem que testar sua base. É, cada um tem o seu pó, né? Então, é melhor não passar o pó. Então, eu acho que ela realmente seca. Se ela vai sair, não sei. Mas ela realmente seca na pele. Você sente ela seca. Eu acho que é porque ela não tem óleo na composição dela também. Olha isso. Nada. Ai, gente. Eu não sei focar aqui. Não consigo mesmo. Realmente eu não consigo. Mas não saiu nada. Nada, nada, nada. Quando sai eu tento mostrar pra vocês, porque eu não consigo. Vamos fingir que isso aqui é meu marido. Que ele tá chegando aqui me abraçando, né? Nada. O que tem aqui é pelinho, tá, gente? Da blusa aqui, ó. Ó. Ela tá assim sem nada, a blusa. Então, vamos fingir que é meu marido aqui. Ou alguém chegando me abraçando. E vamos ver se ela vai transferir pra camisa da pessoa. Eu achei que levemente, né? Vocês tão vendo aqui? Levemente. Praticamente nada. Já aconteceu de... Toda vez que eu já o meu marido abraçasse as coisas, Às vezes a gente tava saindo. A blusa dele ficava marcada aqui, gente. Já aconteceu muito, muito, muito mesmo. Então, da próxima vez que eu vou gravar sobre base, vou fazer o teste aqui com ele. Chama ele pra dar um abraço e vamos ver se vai transferir. E agora o que vocês me pedem, gente... É o teste com água. Não sou acostumada a fazer isso. Ai, meu Deus. Não sou acostumada a fazer isso. Mas eu vou fazer pra vocês, tá? Então é isso. Eu vou aplicar só isso de um lado. Um lado que eu gostei mais. Só isso. Eu não sei porque vocês fazem teste com água. Me explica. Sério. É porque eu não sou muito ligada nessas coisas. É porque vocês que me pedem um vídeo mais específico. Ai, tá bom, né? A água tá escorrendo já. E eu acho que vai transferir, gente. É quase impossível eu não transferir. Aqui, ó. Ela não tá escorrendo com a cor da base, ó. Tá escorrendo só a água. Aqui, ó. Minha câmera não é boa, gente. Pra fazer esses testes como vocês me pedem. Querem que eu teste a base da melhor maneira possível. E os meus vídeos de base eu sempre falei que eram simples. Mas como tem muita gente chegando no meu canal, tem muita gente gostando dos meus vídeos. E vocês me pedem pra testar uma base, sabe? Fazer essas loucuras. Ó, a cor secou. Ela escureceu um pouquinho, tá? E agora, vamos ver aqui. Ai, gente. Pegou. Tá vendo? Mas é água, né? Não tem como não acontecer isso. Vocês fazem esses testes, eu acho que... Ai, ó. Pegou. É água? Pegou. A pele não tá selada? Pegou. Então, gente. Eu não tô acostumada a fazer esse tipo de vídeo. Me expliquem aí nos comentários, tá? Porque eu sou muito assim, eu tenho muita preguiça de ficar assistindo os vídeos e tal. Mas me expliquem aí por que vocês pediram pra mim fazer isso. Eu acho que é como se fosse o suor, né? De passar horas e horas com a base. Eu creio que seja isso. Ó, ela já tá secando. Com o ventiladorzinho aqui, já tá secando já. E é isso. Agora eu vou selar a pele e eu volto pra falar com vocês, tá bom? Então, meus amores. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também que vocês tenham gostado dessa base. Eu gostei dela, minha opinião sincera. Mas não é tipo a base que eu amei demais. Então, se vocês amaram, então que bom. Fico muito feliz, tá? Cada pessoa tem uma pele diferente. A minha pele não é igual a sua, a sua não é igual a minha. E é isso. Gostei dela, tá? Ficou bonita. É que eu não sou acostumada com bases cremosas. Eu acho que é mais por isso mesmo. Não sei. Mexer muito com base cremosa. Eu gosto mais de outros tipos de base. Bases mais líquidas. Na embalagem, fala base líquida. Ela é líquida, né? Mas ela tem um aspecto, como vocês podem ver, ó. Mais cremoso, pastoso. Ele nem cai. Ó. Então, eu não sou muito acostumada com esse tipo de base. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tirado algumas dúvidas. Quem tá vendo vídeo sobre comprar base. Eu espero muito ter ajudado. E antes de encerrar mais um vídeo. Eu vou pedindo que vocês deixem seu like. Se inscrevam aqui no meu canal. Que isso vai me ajudar muito. E também, se não for pedir muito. Me seguem lá no meu Instagram. Que é arrobaquelenlimas. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.